Recarregue seu cartão com criptomoedas e receba cripto backing bitcoins nos seus pagamentos com o Walter. Link na descrição. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. E pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2021, agora são exatamente 6h18 da manhã, o bitcoin tá caindo muito. E o mercado de criptomoedas em geral derretendo com moedas caindo aí em torno de 30, alguns até 40%. E vamos lá pessoal, vamos analisar aí o que que tá acontecendo com o bitcoin e quais são as perspectivas, tá? Antes de começar pessoal, eu gostaria de convidar vocês a participar do nosso grupo no Facebook. E seguir nosso canal no Telegram. Vou deixar os links e também o link dessa plataforma que eu tô utilizando pra ver os gráficos. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição do meu vídeo no canal Criptográfico, beleza? Pessoal, então indo aqui pro gráfico do bitcoin, tá? Só recapitulando o que eu tinha falado ontem. Eu tava apostando nessa linha aqui, tá? Por ontem, ela segurou os preços do bitcoin, tá? Eu deixei uma ordem de compra ontem aqui na casa dos 49.500 e outro nos 50.000. Ontem subiu. Na hora que subiu um pouco, eu fiz uma parcial, tá? Quem faz trade sempre deve fazer uma parcial. Subi meu stop aqui pro preço de entrada. Porém, hoje pessoal, o mercado ele voltou a cair, tá? E pessoal, agora a zona de suporte que eu vejo pro bitcoin é essa região aqui, tá? Essa região entre 49.000 e 43.000 dólares. Uma região que tende a ser o suporte imediato. Se não segurar, pessoal, aí o próximo suporte ele tá aqui em 42.000 dólares, que foi o topo histórico anterior, tá? Mas para o bitcoin hoje, pessoal, eu só consigo chegar a uma conclusão definitiva do que que tá acontecendo, pra onde ele vai. Quando o gráfico diário fechar hoje às 21 horas, tá? Mas por enquanto, a gente vê aqui que o bitcoin tá fazendo já uma tendencinha de baixa aí desde ontem. O que que seria essa tendência de baixa? Ele começou a fazer topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Isso é um péssimo sinal. Ele já perdeu um fundo. E pessoal, se ele fizer aqui, vamos supor que ele faça isso aqui, outro fundo, tá? E aí ele vai e perde esse outro fundo. Aí a coisa vai ficar muito feia pro bitcoin, tá? Porque aí ele já vai tá entrando em uma tendência de baixa, de curtíssimo prazo. Vamos analisar e ver o que que vai acontecer aqui, pessoal. Agora, só resta observar. Eu acho que vai ser mais fácil, como eu disse, tirar conclusões hoje, depois das 21 horas, tá? Para as altcoins a coisa também continua muito ruim, porque elas estão perdendo valor frente ao bitcoin e frente ao dólar também, tá? Porque o bitcoin tá caindo frente ao dólar. Então, pessoal, eu acho que a gente deve observar. Não tem muito o que fazer, tá? Desculpe fazer um vídeo falando que não tem muito o que fazer, mas eu acho que só vai ficar mais claro as coisas quando o gráfico diário fechar hoje, as 21 horas. No mercado de criptomoedas. A dominância do bitcoin, pessoal, ela chegou aqui também em uma região de resistência, tá? Isso aí indica que, por enquanto, essa performance das altcoins pior do que o bitcoin, ela pode parar por enquanto, tá? Vamos analisar aqui e ver o que que tá acontecendo, porque no momento, a gente, houve uma exaustão dessa força vendedora aí nas altcoins. Muitas altcoins caindo 30%, 40%. Vamos acompanhar. A Ethereum, pessoal, em dólares, ela chegou e voltou para o topo histórico dela, tá? A região dos 2 mil dólares acabou sendo a resistência psicológica muito forte para a Ethereum. Ela não aguentou e agora ela voltou para o outro topo histórico dela, tá? Lá na região dos 1.440 dólares, mais ou menos. É uma região que foi resistência aqui em momentos muito importantes na história da Ethereum, tá? E agora ela tende a ser suporte, tá? Ó, vejam só, foi o topo histórico de 2017, segurou a Ethereum aqui também em 2021, tá? E agora tende a ser suporte. Se for perdida, aí a coisa já fica complicada. Porém, esse movimento aqui, ele também pode ser interpretado como um pullback, tá? Que é quando o ativo, ele volta, ele faz um movimento contrário à tendência, retece um suporte importante para depois continuar subindo. Como eu disse, pessoal, hoje é um dia em que a gente vai ter que observar o que vai acontecer com os mercados, tá? Não só o mercado de criptomoedas, até porque o mercado de criptomoedas, ele é influenciado também por outros mercados. Eu acho que a gente vai ter que ficar de olho no que está acontecendo aí, beleza? Pessoal, por hoje é isso. Gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal. Eu estou planejando lançar hoje de noite um vídeo, depois que o mercado fechar, tá? Para a gente tentar entender o que está acontecendo. Mas, por enquanto, pessoal, cautela. Vamos tomar cuidado aí com as nossas decisões, tá? Não vamos ser muito... Não vamos agir sem pensar, porque nessas quedas fortes, muitas pessoas acabam vendendo até hold, né? E aí, depois o ativo volta a subir. Vamos analisar com calma, tá? Muita gente está falando que, ah, em março cai, em março cai. De tanto que essa notícia está correndo, é perigoso cair mesmo. Deve ter um monte de gente que está vendendo antes de março para estar se protegendo da queda que todo mundo fala que vai ter em março, tá? Mas vamos com calma. Não vamos entrar nesse sentimentalismo do mercado. E, pessoal, eu vou mantendo vocês informados aí pelo canal do Telegram, tá? Qualquer informação que eu tiver, eu vou estar passando por lá, beleza? No mais é isso. Desejo para vocês uma boa terça-feira, bons negócios e cautela dos mercados. Até mais. Tchau. Agora você já pode comprar Bitcoin e altcoins pagando diretamente com reais. E se proteger do trade com Stop Limit. Conheça a nova DAX. 開 Bitcoin e altcoins. Continúa por aqui. A CIDADE NO BRASIL